Bom galera, mais um vídeo pra vocês Dessa vez um vídeo de Mais um vídeo de times aí Eu fiz o primeiro, foi o time de gelador Dessa vez eu tô trazendo um time de fogo pra vocês Muito interessante, tá certo? Composto aí por Scorpio MK11, Sector Triborg E Goro Fúria Tigrá Vamos lá, o Scorpio MK11 Ele já queima quando ele entra na partida Ele queima o time inteiro oponente, então isso vai ser bom E também o Sector Queima no SPCA1, né? No caso, usando DCT de fogo e o Goro tem na passiva Então eu coloquei aqui a força vital de Blaze Que já é pra queimar o oponente Então tem chance do oponente já vir com dupla DCT de fogo Uma pela passiva do Scorpio E a outra pela força vital de Blaze Além disso, a DCT de fogo vai aumentar em 25% Certo? Como é que funciona esse dano de aumento de fogo? Aumenta o dano da DCT No caso, e o Sector aqui Eu coloquei o Scorpio, no caso, pela passiva Coloquei o Sector com Tomahawk, colete militar e No caso, ele também aumenta o dano de fogo em 30% Então, combinando com a força vital de Blaze São 55% de dano de fogo Muito bom E o Goro, só pra acompanhar Que ele é o terceiro personagem que tem Fogo, né? Pela passiva Além disso, os outros dois tem DCT de fogo Então vai ser bom Vão se beneficiar da passiva do Hanzo O foco desse time, principalmente, é fogo, né? Existem poucos personagens que vão Contar esse time No caso, o Raiden Sombrio Que ele se cura com fogo O Liu Kang clássico, que se cura com fogo também A Jade MK11 e seus companheiros Que também se curam Bom, vamos lá Vamos começar aqui Tomara que ela comece sendo No caso, ela vai se curar, né? Ó, duas DCT de fogo Se fosse Se fosse um personagem que não se cura com DCT de fogo Olha o estrado que tá fazendo lá fora Dois mil, ó A Jade tá perdendo dois mil de vida por segundo No caso das DCT de fogo Acabou a cura pra ela aqui Esse Scorpio é muito maneiro, cara Acabou pra ela Ó, esse é um de graça Graças ao Flavidor de Isoterra Beleza, acabou pra ela Ó, vai pegar o próximo Mal que o Scorpio tá preso, né? Então não tem Ah, ele tá esquivando também Esse chute do Scorpio também causa fogo, né? Vamos trocar aqui pro Sektor? Não, não Não queimou É, pela passiva do Goro no caso, né? 25% de chance Mas vamos queimar ela aqui Pela especial do Sektor, pronto Ó o dano disso, cara Ó o dano do fogo, ó Mil e quinhentos por segundo O ruim é que a Jade esquiva, né? Então Não esquiva, o Brasil vai queimar ela Queimou, ó Olha o dano do fogo, ó Três mil de fogo Olha o dano insano de fogo, cara Olha o dano, ó Ela tá perdendo vida só pelo fogo, ó Acabou pra ela Cara, esse time é excelente Time de fogo Vamos trocar aqui pro Scorpio Ó, já pegou fogo Graças a dar pra cima do Scorpio, né? Morreu, ó É muito bom, cara Esse time aqui Esquivou graças a Jade, né? Interessante Mas ela não retalha, né? Tipo, ela só esquiva Essa Ketena só serve com a Jade, né? Porque elas são membros do mesmo time No caso, o time dos assassinos Inclusive tá em desvantagem, né? Que só tem dois membros Cara, muito bom Esse time aqui Completo de fogo Faz um belo estrago Imagina aí Esse time aqui com a Milena Faminta No caso, a Milena Faminta Aumenta o dano de DCT, né? Como eu não tenho a Milena Faminta Que é a Milena de Diamante Então eu tive que deixar o Goro mesmo Vamos lá, ó Bom, vamos lá pra terceira luta Cara, esse time tá muito bom Tipo, olha Olha, duas DCT de fogo Ó Ele tá perdendo 1.500 e 2.000 Olha a vida do Johnny indo embora Eu nem me mexi ainda Olha isso, ó Ele perdeu metade da vida dele Só que o DCT Ó, vai continuar perdendo Ó Em 1926, ó Tipo, se eu tivesse colocado a árvore pra todo fogo Era a morte de Tantania pra esse time Não dá pra escapar por causa aqui Ó, tá pegando fogo também, ó Vamos entrar de novo com os corpos Que ele queima na entrada Ó, duas DCT de fogo Ó, nem me mexi ainda Não fiz um hit ainda Vou tentar matar só com a DCT de fogo Bora ver se eu consigo Cara, é muito insano esse time aqui, velho Ó, acabou a vida dele, ó Pegou espectro Ó, os outros já estão tomando dano de DCT lá fora Cara, esse time é muito insano, velho Ó, acabou a vida dela Ah, isso aqui com uma milena Uma milena Essa é a milena de diamante que eu queria ganhar Mas eu não tenho, né Ó, acabou a vida dela já, velho Pra ter ausagem de tomar espectro Acabou o espectro, eu tomo Morre Bora matar, bora matar outra com Ah, ela morreu Mas vocês viram, hein Intensidade de dano de fogo, cara Tipo, eu quase nem lutei Eu só fui pela DCT de fogo Próximo time aí Queixo Ronin, já é dia dos mortos E Raider sobriu Vamos ver se a gente consegue fazer Aquele mesmo esquema, né Ó, duas DCT de fogo, ó A vida dela indo embora O único que não tá tomando dano é o Raider Porque ele se cura com DCT, né Fogo, sangramento e veneno Mas já foi metade da vida dela, quase Ela entra com o secto Ó, o secto não tem Mas ele pode pegar pela passiva do Goro, no caso, né Mas não ativou Beleza, não tem problema Vamos trocar aqui de novo pro escopo Que ele vai pegar o DCT de fogo Ó, o Raider tá tomando Não tá tomando dano Porque ele se cura, né Então bora matar ele aqui Pra ele deixar fechado Fresh and Blow Acabou por aí, já Não queimou pela passiva Ok Já dá a espissa 1 Vai quebrar meu bloqueio Por conta da passiva do Ken Ó, começou a pegar fogo Dois ou seis de fogo? Ó, o fogo só acabou com a vida dele Acabou já Vou ensinar ela com o secto Acabou O G8 dando essas largadinhas Tipo, tu alcaltei o cara Fica travada uma tela É um bug meio chato Tomara que a gente corrija isso Ó, foi bem fácil Foi moleza Vamos lá Quarta luta De novo Ken Shihonin Duas Milena Duas DCT de fogo Acabou já O problema da passiva do Goro Que só é 25% Deve ter aumentado pra 50 A do Scorpion É 100% Tipo, ele entrou Ele tacou fogo já Ó O oponente já fica pegando fogo E o outro também pega lá O que não tá fora da luta Tipo, o Scorpion É muito insano Por conta disso Não ativou Ó, a passiva do Goro Se eu colocasse Eu acho que o Scorpion Injust aqui Seria melhor Tipo, eu passo o posto Do Scorpion No caso O Scorpion Injust Aumenta o dano em fogo Em 25% Só que o Scorpion Injust É muito fraco Em termos de estatística Não morre o Scorpion Ih, ela matou o Scorpion Quase Quase mandou ele pro saco Cara, o Scorpion é muito insano O dano que esse rapaz Pega ela no próximo hit Isso, garoto Tava defendendo Tchau Agora pegou o fogo Eu nunca entendi Por que ele não colocaram O efeito de fogo Nos dois especiais Tipo Os caras devem ter precisado Ah, bora deixar pela passiva E dane-se, né Porque os dois especiais dele Não tem nenhum efeito No caso O Goro, o Furatigrá, né Tipo, o fogo Que quando pega É pela passiva E não pelo especial Devia ter colocado O efeito de fogo No especial 1 No especial 2 Que ambos ele cospe fogo, né Tipo, não faz sentido Bom, o Kitara Vai ser um problema Que ele aumenta A resistência desse T de fogo, né Mas isso não foi suficiente Pra parar o Skop Olha o Slife O nome do cara Duas as itens de fogo Acabou Acabou não Acabou não Foi que ele marcou Dano insano, cara Dano letal, velho Agora acabou, pai Tchau Bom, esse time é muito bom O time de fogo Pena que o Goro Não ajuda tanto Vamos dizer assim Mas o Skop Faz quase todo o trabalho Eu segue atualmente O dano do fogo do Skop Então Vocês viram aí Que quando o Skop Estava equipado Com a força vital Tirava até metade Da vida do cara Só pelo fogo Tipo, o Skop Não precisava nem mover Nem um dedo Pra acertar o cara Então é um time insano Então é isso, gente Mais um vídeo pra vocês Um vídeo de time Segundo vídeo de time Depois da televisão 2.0 Um time de fogo Agora, baseado em fogo O primeiro time Que eu postei Foi geladura Não se esqueçam De me seguir Na NimoTV Link tá na descrição Primeiro link Eu acho Eu tô fazendo live lá Todo dia Certo Por aí Todo dia Por aqui